acontece muito até hoje que as academias você entra na academia e a academia tá tipo... Ah, então, o professor tira da cabeça dele o que ele tem que ensinar todo dia. Quanto que o cara vai pegar a faixa azul? Você não tem nem ideia. O que você precisa saber pra você pegar a sua faixa azul? O cara não sabe. O que você precisa fazer pra você pegar a sua faixa roxa? O cara não sabe. E a frequência também, né? Frequência, currículo, teste, entendeu? Se você não fizer isso, aquele negócio por isso que tem tanta gente desistindo do jiu-jitsu ou de qualquer esporte no caso. Você acha que o currículo tem que ser levado em consideração? Mas é lógico que tem que ser levado em consideração. Tipo, o cara tem que ganhar de um roxa no campeonato pra ganhar a faixa. Mas o ganhado de um roxa no campeonato é muito relativo. Como é que você vai querer ganhar do... Tipo assim, quanto você tem que pegar roxa? Quanto você bate nos roxa? É muito vago. Então o cara tem que ser um atleta? Então o cara tem que ser... E os executivos? E o cara, entendeu? O que acontece? O jiu-jitsu por muitos anos pegou forte e transformou em mais forte. Pegou casca grossa e transformou o cara em mais casca grossa. Verdade. Só que o verdadeiro valor do jiu-jitsu é em pegar um cara que não tem autoestima, o cara que não tem coordenação, o cara que não sabe olhar no olho, o cara que sabe, o cara que é... O cara que é tímido, é pra dentro, é fechado, que não tem confiança e você transformar aquele cara num guerreiro. Você tá ligado? Só que você não faz isso do dia pra noite. Você não pega um cara desse da rua, joga no meio do caldeirão do Hulk e acha que o cara vai virar... Não vai. Então você tem que fazer o quê? Você tem que quebrar o jiu-jitsu em várias etapas pra que você possa ter a transformação das pessoas através do esporte. Você não precisa formar um campeão. Agora, se você pegar aquele cara que não te olhava no olho, não apertava tua mão, que não se mexia direito, o cara que não tinha confiança e você conseguir transformar aquele cara em um cara íntegro, um cara guerreiro, um cara que vai buscar os sonhos dele, um cara que vai se tornar o melhor profissional em qualquer área que ele escolha ter na vida dele. Meu irmão, essa é a missão de Deus. Você fez. Ali sim tá o valor. É um instrumento. Aí sim tá o valor. Então o que acontece? É por isso que você tem que ter uma metodologia de ensino. É por isso que você tem que ter todo um currículo pra que você pegue o cara do ponto A e leve o cara até o ponto Z. Senão você perde o cara. Você tá me entendendo? Então aquele negócio... Hoje em dia é muito fácil. Tem que bater nos caras. Mas tem um cara que não vai. Tem um cara que a parada dele não é bater. A parada do cara é aprender a andar. O cara não sabe nem andar ainda. O cara não sabe nem te olhar no olho. O cara não aperta a mão. Entendeu? E se o cara tiver um currículo... Se o cara pegar o currículo de aula, o cara tiver um entendimento, um direcionamento, o que ele tem que saber pra ele mover nas faixas e se manter motivado, tá valendo. Entendeu? Esse que é o diferencial. A gente na Fight Sports, a gente cria vários campeões. Vários campeões. Eu tenho, cara, grandes exemplos de pessoas que começaram a treinar com 35 anos de idade. 40 anos de idade. 45 anos de idade. Você nunca ter feito nenhum esporte antes. E aos 50 anos de idade você se tornou um campeão mundial. Você acredita nisso? Sabe o que é? É ensinar a paixão pelo esporte, cara. Você fazer pessoas que não têm entendimento corporal, pegar pessoas que não têm autoestima e transformar elas verdadeiramente em campeões. Não só dentro do tatame quanto fora dele. Entendeu? Então a gente tem os caras que são executivos que fazem aquilo ali só porque é um instrumento de transformação. O cara, às vezes, nunca vai competir na vida dele. Irado. Não tem problema. Como é que eu vou saber como é que você sai do ponto A para o ponto B? Bom, você tem... O attendance, né? Você tem tantas aulas que você tem que fazer. Você tem um currículo que você tem que seguir. Quando você chegar perto dessas aulas aqui você vai fazer um teste que é brabo. Você tem que ter muito entendimento de jiu-jitsu pra você fazer todo esse teste. E se você passar no teste você pega a tua faixa, amigão. Bom, mas o cara não ganha campeonato. Às vezes não é o propósito dele. O campeonato, na verdade, não representa... Ganhar campeonato não representa 5% do que o jiu-jitsu é. 5% não é. Então você não pode basear um time inteiro ou um grupo inteiro baseado em luta. Você tem que basear em transformação. O cara que era A e o cara que virou Z. Agora outra coisa também. O cara quando ele testa, quando ele tá testando, ele se motiva. Você pega o cara, você pega o cara ali. Pô, você tá batendo os caras? Pô, não, pô, não me sinto bem de pegar a próxima faixa. Se você tem todo um conhecimento, meu irmão, você tá pronto pra ir. Vai. Como qualquer faculdade, né? Se você faz Harvard, por exemplo. Se você se gradua em Harvard, não quer dizer que você é um bom profissional. Quer? Não. Não quer dizer que você é um bom profissional. Quer dizer que você tem... Não, mas a régua lá é alta. Tudo bem. A régua é alta. Ruim você já não vai ser. Ruim você não vai ser. Então é isso que eu tô te falando. Se eu dou a informação bastante pra você, agora eu tô te dando ferramentas. Vai de você fazer o que você quiser com as suas ferramentas. Sim. Correto? Claro. Então é isso que a gente faz. A gente prover ferramentas pra que as pessoas busquem a informação necessária pra crescer. Agora, você pegou a tua faixa, pegou. Eu quero ser um campeão mundial, meu irmão. Tá aqui. Tá aí. Eu não quero ser. Tá bom também. Pelo menos você tem informação. Entendeu? Quando você faz uma faculdade, qualquer faculdade que seja, você tem seu atendente, você tem seu teste. Se você passar no teste, você pega seu diploma? Sim. Pegou. Isso quer dizer que você vai ser um puto de um profissional? Bom, depende de você mesmo. Não. Depende de você. E na vida é tudo isso. Na vida é isso. A vida é você deixar as pessoas amadurecerem com o tempo delas e que elas se tornem o que tá dentro do coração delas. Agora, o ambiente que tá em volta delas, que é transformador, a gente provê ferramentas. Agora, o ambiente que tem em volta, que são as pessoas que estão ganhando, que estão lutando, que estão correndo atrás. Isso aí inspira. A gente fala muito, aquela frasezinha que fala que falar motiva, mas a ação inspira, arrasta. Então, a parada é essa. Eu, quando eu treino, todos os lugares que eu vou, o jeito que eu lidero, é eu lidero, por exemplo, eu nunca falo pros meus alunos fazerem nada que eu não vou fazer primeiro. Qualquer coisa. Você mostra primeiro. Primeira coisa que tem, eu sou o primeiro a ir. Entendeu? Então, eu sou o primeiro a assinar, eu tô junto com os caras, tô lutando junto com eles, tô fazendo junto com eles, porque eu tô motivando, eu tô guiando da frente. O líder tá na frente. O boss, né, o chefe tá atrás, mandando. O líder vai na frente e faz, mostra o serviço, como é que é feito, e fala, vem galera, pode vir que eu tô vindo, entendeu? Que eu tô indo. Então, eu acho que isso é muito importante pra todos os líderes, né? O cara ser exemplo, não só dentro do tatame, quanto fora, quanto fora dele, né? Pra que, com as ferramentas que ele vai prover pro time dele, ele motive pessoas a quererem também ser campeões, não só dentro do tatame, quanto fora dele.